No vídeo de hoje nós vamos falar de alguns ícones que apareceram aqui no Euro Truck Simulator 2 recentemente que estão espalhados pelo mapa, mas eu vi aí nos últimos vídeos muita gente perguntando e querendo saber como que faz para ativar esse ícone dentro do mapa e também o que que são esses ícones. Galera, para quem joga o Euro Truck aqui no mapa europeu e em alguns mapas também estão tendo esses ícones, o pessoal fica se perguntando o que fazer para ativar e pegar a conquista lá da Steam. Esse ícone é um ícone de fotografia, é uma câmera que está espalhada em diversos pontos aqui do mapa da Europa e também em alguns mapas mods e para você pegar esses pontos e ativar nós vamos ver isso nesse vídeo, mas antes eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Eu estou aqui na versão 1.47, pode ser que você esteja jogando aí na 48, 46 e esses ícones estejam no mapa, mas você não sabe o que fazer, beleza? Eu vou entrar aqui no gerente de mods, eu estou sem mod nenhum, tá galera? Esse perfil é um perfil que tem esse uso para testar mods, beleza? Nós vamos entrar aqui agora no mapa da Europa. Lembrando, não são todos os mapas que tem esses ícones e para você pegar a conquista lá da Steam, você precisa fazer isso no mapa europeu, tá? Ele não funciona nos mapas brasileiros para pegar a conquista, tá? E se você não tiver todas as da LC, você não vai conseguir fechar essa conquista, tá galera? Porque nas da LC também tem esses ícones. Abrindo o nosso mapa aqui da Europa, vocês podem notar que até marquei aqui, ó, em alguns locais agora nós temos esse ícone aqui numa câmera, tá? Nós vamos ativar esse aqui e eu vou mostrar mais algumas coisas para vocês. Aqui em Luxemburgo tem outro, aqui embaixo, ó, em Estambulgo tem mais um, em Stuttgart tem mais um. Então são vários, galera, ó, espalhados, né? Pelo mapa onde você tem que parar e fazer a ativação desses ícones. O que são esses ícones? Porque tem essa câmera, né? Essas câmeras, galera, elas representam algum ponto turístico, alguma, é, estátua, né? Alguma coisa bacana que tem na cidade, né? Algum monumento. E o Eurotruck, né? O pessoal da SCS quis colocar para que você pare, para que você olhe esse monumento e para que você tire fotos nesses monumentos. Eu estou aqui na cidade de Frankfurt. Eu marquei o ícone aqui, ó, está a 40 e poucos km. Nós vamos lá agora para a gente ativar esse primeiro ícone e quando chegar lá eu vou mostrar para vocês como que é ativa. Eu perdi um tempinho aqui, galera, para tentando descobrir, não consegui. Teve um outro vídeo aí que eu fiz essa pergunta e um inscrito me respondeu essa questão. Porém, eu não lembro o nome do inscrito, mas eu gostaria de agradecer ele, tá? Caso ele esteja vendo esse vídeo. Então eu agradeço aí ter me passado essa informação para que eu possa estar trazendo esse vídeo aqui, né? Para que eu pudesse trazer esse vídeo para vocês. Para que mais pessoas possam ficar cientes do que é esse ícone, galera. E também o que é a função dele. A função dele, eu já falei para vocês, é para você parar nos monumentos, né? Parar aí em algum ponto turístico das cidades para você estar descobrindo esses pontos. Mas tem um segredinho para você ativar esse ponto. Não é simplesmente você parar nele e tirar a foto. E esse segredo nós vamos ver agora, dentro do jogo, tá? O mesmo procedimento que eu fizer aqui, galera, você vai fazer em todos os outros pontos de fotografia, tá? Porque se você não fizer dessa forma, você não consegue ativar esses pontos e está liberando lá a sua conquista na Steam. Eu sei que talvez pode ser uma coisa besta, né? Para muitos aí talvez não faz muito sentido você ficar parando e tirando fotos. Mas tem alguns jogadores que gostam de ter as conquistas aí do jogo. E essa eu tenho certeza que é uma conquista difícil de se ter dentro do Eurotrunk, pois você precisa ter todas as DLCs de mapa para você ter essa conquista, tá? Infelizmente, esses pontos não estão só no mapa original. Eu não vou pegar essa conquista, pois eu não tenho todas as DLCs do Eurotrunk. Mas se eu tivesse, com certeza, eu iria em todos esses pontos do mapa e pegar todas essas fotos. Não vou mostrar todos os pontos para vocês, galera, porque são muitos. Não pedi ficar muito longo, mas você abre o mapa e você pode ver ali onde tem as fotografias. Se você quiser só pegar os pontos, você pode ir na câmera zero. Você não precisa, né, ficar viajando. O legal é quando você faz a viagem, você encontra o ponto e você para nesse ponto. Esse aqui é o interessante, porque se você ficar fazendo aí o câmera zero, vai ser legal. Não vai ser tão interessante quanto você fazer aqui na viagem. Estamos chegando aqui no ponto, né? Vocês estão vendo ali no mapa, ó. Vou colocar aqui na câmera externa. Vocês estão vendo, galera, que no mapa está marcando no meio do mapa, ok? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que achar o ponto verde para você poder tirar a foto, tá? Não é simplesmente ir ali no meio do mapa, porque o caminhão não vai ali. Então, o que é que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou procurar esse ícone junto com vocês, tá? Para me estar mostrando para vocês como tirar essa foto. Talvez você perca um pouquinho de tempo parando, né, procurando o ícone da fotografia, tá? Nós já passamos dele ali, ó. O que você pode fazer? Você pode encostar o caminhão, né? Caso você não ache ele assim de imediato, você pode sair na câmera zero e procurar o ícone da fotografia, galera, ó. Aqui mostra para a gente que ele está aqui no meio do nada, né? Tá vendo, ó? Olha aqui. Mostra que ele está aqui, ó. Certo? Dentro do prédio. Porém, aqui a gente não tem acesso. Então, esse ícone, ele não fica muito visível. Na maioria das vezes, você vai ter que procurar o ícone para você estar tirando a foto, ó. Talvez ele pode estar aqui dentro. Talvez ele pode estar em algum outro local do mapa. Então, é muito importante que você tire a foto, tá? Em algum lugar onde você possa pegar esse ícone, beleza? Ele não vai aparecer em ícone verde igual aparece nas câmeras, tá? Então, como eu estou aqui, esse é o monumento, tá? Eu vou parar o meu caminhão aqui, ó. Certo? E agora, eu vou entrar no modo fotografia, galera, ó. Vamos dar um ESC aqui. Vou vir aqui em fotos de estúdio, né? Vou vir aqui em modo fotografia. E agora, aqui que está o macete, ó. Se você tirar a foto, tá vendo aqui? Não está acontecendo nada, ó. Quando eu virar a câmera, ó, para o monumento, ela vai ficar amarela. Se eu virar aqui, ó, ela fica branca. Então, você tem que estar direcionado, ó. Você pode tirar a partir do momento que ela ficar amarela. Você pode tirar a foto que já vai ativar aí a sua primeira foto. Mas, como eu quero tirar a foto aqui do monumento, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar, eu vou regular a câmera do jeito que eu quiser. E vou tirar aqui, ó, a foto para pegar o monumento, né, galera? Para ficar interessante, ó. Vou deixar a escane aqui de lado. Eu vou clicar com o botão esquerdo. E eu já ativei, ó, troféu fotográfico capturado. Vocês viram ali em cima? Apareceu o nosso primeiro troféu. Beleza? Caso você queira fazer isso em outros pontos, é só você seguir e fazer o mesmo procedimento. Eu saí na câmera zero ali, mostrei para vocês que não existe um ponto específico, tá? Você vai ter que procurar aqui, né, qual que é o monumento, qual é o local adequado para você tirar essa foto. Já aqui nesses pontos onde tem as câmeras, né, de filmagem, ele tem o ícone. Esse aqui não tem, certo? Então, galera, vai em todos, pegue todas as fotos, tira a sua conquista, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Forte abraço e eu fui! Tchau, 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 tchau.